Ai ai, boa noite a todos. Vou esperar a galera chegar. Cadê meu título? Boa noite a todos. Boa noite, uma ótima noite a todos. Por que que eu não tenho título ainda, galera? Me diz. Título aqui, porque, né? Meu time tem título, sim. Olá, boa noite a todos, galera. Tudo bem com vocês? Vou esperar mais um pouquinho. Galera, chegar. Tudo bom? Gente, eu sempre fico muito nervosa com live, porque, pra mim, ó, tô com roupinhas de sair, pronta pra fazer um rolezinho. Oi, Breno. Tudo bem? Gente, basicamente, tô fazendo essa live surpresa, que, ó, a galera tá chegando. Mas é basicamente... Oi, amigo Júlio. Tudo bem? Tudo bom também? Mas, basicamente, essa live é pra falar que meu time copou um campeonato, entendeu? E eu acho importante a gente falar sobre o campeonato paulista, porque é um campeonato muito desvalorizado, sabe? Enfim, tô aqui pra comentar um pouco sobre o título do meu time, que meu time copou em cima do rivalzinho Curinquinha. Verdade, eu acho que eu preciso fazer uma live um dia com os meninos que fazem podcast comigo. Inclusive, sigam a galera lá do meu podcast, que é... Falta um podcast em todas as plataformas digitais, porque a gente é assim, a gente faz tudo e mais um pouco. Oi, gente. Tudo bom? Sempre fico muito nervosa. Enfim, voltando aqui pro meu tema principal, meu time copou o campeonato paulista estadual. Não sei se vocês acompanharam, mas aconteceu uma coisa muito legal no sábado. Palmeiras ganhou do Curintinhas. Só que aí eu tô fazendo essa live porque eu tava pensando muito sobre isso. Porque se você for parar pra ver, o... Galera me mandando parabéns pelo título. Obrigada a todos. Mas por que eu quero fazer essa live? Porque é óbvio que eu tô aqui pra falar que eu nunca desmereci o campeonato estadual. Eu nunca concordei com essa coisa de paulistinha, sabe? E... Oi, tudo? Tudo bom? E... Voltando... Deixa eu ver, galera. Vocês podem deixar perguntinhas? Eu não sei se tá dando pra ter caixinha de perguntas aqui, meninas. Mas se vocês quiseram fazer uma perguntinha, estarei respondendo todos, tá bom? Enfim... Aí eu tava pensando sobre esse título e sobre tudo o que aconteceu pra gente chegar até aqui. E eu acho que assim, sempre que acontece uma coisa boa na vida da gente, tem as coisas ruins que vêm junto com essa carga de coisas boas. Tipo, você arranjou um trabalho? Que bom! Você vai ter que acordar todos os dias às 6 horas e pegar o metrô da Sé. Entendeu? Complicado. É uma coisa boa? É. Vai ganhar dinheiro? Vai. Mas tem as coisas ruins também. E é exatamente isso que eu pensei. Porque o Palmeiras, ele ganhou em cima de um rival que é uma delícia, gente. Sério, vocês não sabem a sensação que é. É vocês ganhar um título em cima de um rival. É a coisa mais deliciosa que existe. Porém, o que aconteceu? O Luxemburgo está treinando Palmeiras. E eu não sei se vocês sabem, o Luxemburgo é um... Eu acho que agora ele é o maior treinador que já conquistou títulos estaduais. Ele tem 9, eu acho. E... Enfim... É isso que eu vejo como ponto negativo de ter ganhado esse título. Que é justamente a passada de plano que a gente está fazendo aí com o trabalho do Luxemburgo. Porque o que acontece? Agora, irmão, para o Luxemburgo sair do Palmeiras vai demorar cotas. Vai demorar cotas. E se você for parar para ver, o jeito que o Luxemburgo escala o time é um jeito bem aleatório. Deixa eu ver o que vocês estão falando também. Teve pênalti para o timão no jogo. Mas eu não vou falar disso. Vou falar disso depois. Enfim... Eu acho que o Luxemburgo... Eu até estava comentando ontem, vendo aquele jogo de quinta série, rachão... Sei lá o que que é. Time interclasse. Entre segundo A e segundo B do ensino fundamental. Fluminense e Palmeiras, ontem. E o Luxemburgo, ele não tem critério nenhum para fazer substituição. Se vocês pegarem para assistir um joguinho do Palmeiras... Você que não é palmeirense. Você não precisa entender muito de futebol também. Para você ver que ele não tem critério nenhum para fazer substituição. Eu acho que ele só fala... Gustavo Scarpa, come traquinas. Vai lá, menino. Pode jogar. Mas não tem a ver, sabe? E é justamente isso que me incomoda. Por quê? Além disso... Gente, vocês são tudo comentando. Além disso... Desse jeito que ele muda sem critério algum. Ai, não colocou o Patrick de Paula ontem para jogar. Meu Deus, comecei com dor de cabeça esse campeonato brasileiro. Eu acho que ele tem a base dele lá, que é time misto. Tipo, você vê o time do Palmeiras. Não tem um time que você olha e fala... Porra, time titular do Palmeiras. Não tem. Porque o que o Luxemburgo faz? Ele vai trocando. Cada dia ele troca um e vai mudando as peças. Isso é ruim por quê? Jogador, tipo, meio que não se conhece mais, entendeu? Não tem a interação. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não sei se eu estou falando merda também. Vocês podem me corrigir a qualquer momento. Mas é isso. Eu acho que é muito gostoso ganhar campeonato. Principalmente em cima do rivalzinho Corinthians. Porque assim, estava engasgado com isso. Menino, na hora que o Gustavo Gomes fez o pênalti. Valheiro chutou a latinha de cerveja na parede de casa. Manchou tudo. Eliana foi um forfé. Mas enfim... Palmeiras é isso aí. E eu acho que esse é o ponto negativo de a gente ter culpado esse título. Porque agora é lutar com esse time do Luxemburgo. Que não tem critério nenhum. Você não tem um time titular. Você pode amanhecer hoje com o Patrick de Paula titular. Mas amanhã pode ser que venha o Bruno Henrique. Os palmeirenses que estão aqui. Vocês concordam que o Bruno Henrique sofreu desengabamento quando ele sofreu aquela falta lá? Que o cara chegou com os dois pés no peito dele? Aí ele começou a jogar bola direito. Eu acho que está precisando o Bruno Henrique tomar mais uma coça. para ver se ele volta a jogar igual ele jogou em 2018. Porque é a única explicação que tem. Gente, vou falar com vocês aqui. Ai, o Luxemburgo... Ai, o Júlio, você me lembrou de uma coisa muito boa também. Queria falar um oi aí para o Jorge Jesus. Tá? Treinava um menguinho aqui. Foi embora para o Benfica. Agora está de olho na minha joia da base. Patrick de Paula. Sabe? Levar a porra do Gerson que ele treinou, que ele tem categoria, que ele sabe, que ele conhece, ele não quer levar, né? Mas agora levar o meu Patrick de Paula por dois croquetes e uma caçulinha, eu não vou admitir nem a pau. E é bem capaz que a diretoria do Palmeiras faça isso mesmo. Estou cansada porque fico nervosa falando do Palmeiras, galera. Ni, você viu o meu delineado? Você gostou do meu delineado? Estou surpreendente a fazer. Deixa eu ver perguntas, galera. Ai, gente. Muito bom. Mas é isso. O Jorge Jesus está de olho aí. Está treinando o Benfica agora. Está de olho no meu menino da base, que é outra coisa que eu queria falar. Que o Palmeiras, ele dificilmente investe na categoria de base. Sobe os moleques da base. Quando sobe, vende a preço de banana lá para os sheik árabe. Então, assim, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gabriel Verón. Sério. É o que a gente tem de... É o que eu vejo como esperança, entendeu? Sabe? Como se fosse, sei lá, eu. Um gol aos 45 segundos do tempo. É os moleques da base, entendeu? Agora, se vender essa molecada, está fodida todo mundo. Aqui, eu gostei dessa pergunta, Lucas. Isa, qual a sua opinião sobre o futebol brasileiro trocar tanto de técnico e sempre contratar o primeiro que tiver sem cubo? É exatamente isso, amigo. Porque eu te falo, vamos supor que o Palmeiras manda embora do Sheimburgo amanhã. Estou lendo aqui. Mas vamos supor que o Palmeiras demita. Quem você acha que tem postura e que vai querer jogar? Que vai querer assumir esse time? Provavelmente a Belbraga. Então, o que acontece? A gente sai de um Malemar para outro Malemar ainda, entendeu? Que são treinadores... Ó, o Mengão está fazendo certo, sabe? Está explorando outros lugares. Domene. Domene. Bruno Henrique, Gabigol. Enfim. Eu acho que tem que valorizar também o Menguinho que está fazendo um ótimo trabalho aí. Mas, voltando para a pauta do glorioso campeonato. Que eu já acho que o Palmeiras já meio que tomou os pés pelas mãos porque esse campeonato paulista acabou com nós e agora a gente vai ter que aturar o Luxemburgo mesmo substituindo totalmente errado e fazendo, sei lá, mandando o Lucas Lima jogar. O Lucas Lima parece que está em decomposição em campo. Erra todo o passe. Enfim. Tem outra questão também que eu venho observado muito que outro dia eu estava assistindo o jogo da quinta série ontem Fluminense-Palmeiras e dei uma olhada em outros que estavam passando no mesmo horário. O anterior, o Flamengo dei uma olhada também. E a gente percebe que... Eu não sei se é por causa da quarentena ou se é por causa de sei lá o que diabos que está acontecendo que, gente, campeonato brasileiro virou um grandissíssimo evento de vários Daniels Carvalhos jogar bola depois de comer sete McDonald's. Vocês viram o Gabigol, o jeito que está... Eu vi ele no banco, menino. Eu achei que era o sósia dele, o Gabigordo. Falei, mas o que o Gabigordo está fazendo ali? E era, obviamente, o Gabigol, entendeu? Ai, gente... E eu estou vendo que os times estão pesados, sabe? Estão cansados. E aí, você me pergunta... Você me pergunta... Tem como a gente ter uma esperança de ter, sei lá, jogos importantes, jogos legais? Irmão, pelo amor de Deus, 2020, vocês querem jogo legal? Flamengo ontem tomando o 3 lá da porra do Atlético Goianiense? Enfim. Enfim. Você fala pra mim hoje, atualmente, quem são os melhores times aí, na opinião de vocês, que podem copar essa porra desse campeonato? Que era estar quarentena, não era nem pra ter tido futebol, pra falar bem a verdade. Eu sou totalmente contra. A não ser que o meu time ganhe do Corinthians, copie coisas em cima do Corinthians, aí pode ter futebol a rodo. Mas, caso contrário, que pelo direito vai ser extenso e arrastado esse campeonato, tem a ver? Não tem a ver, entendeu? Porque os times estão totalmente desempenhados pra jogar. Gabi Gordo, tem lá, amigos corintianos que estão presentes na live. O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que o Coringuinha vai conseguir? chegar ali num G5, G6? Vocês acham? Só se for o Ederson fazendo o gol. Porque é a única chance. Então, eu não tenho, tipo, expectativa. Que nem o ano passado. Ah, tudo bem. Odeio o Flamengo. Quero que todos os flamenguistas morram. Mentira. não tem bola no pé. Mas a gente via que com certeza ia ser um campeonato amistoso e ia ser gostoso de assistir porque o Flamengo tinha muita bola no pé. Agora, você vê, ninguém mais tem bola no pé. Tá completamente... Eu tenho uma teoria que Deus realmente voltou a viver. Porque, assim, Corinthians perdendo de nós, Flamengo tá voltando ao normal agora, perdendo o jogo, começou meio empacado, entendeu? Então, eu acho, galera, que o campeonato vai ser uma grande inserção de saco. Uma coisa arrastada que ninguém vai querer ganhar. A não ser o Atlético Mineiro que vem aí com força, né? Mas eu acho que dentre os primeiros do campeonato brasileiro, eu não aposto muito no Flamengo. Apesar de que eu acho que são erros de principiante. Que logo ele vai retomar aí pra grandes vitórias em cima do poderoso RB Brasil e, sei lá, eu quem, Linense, que eu nem sei se tá na Série A. Mas eu aposto aí num Atlético Mineiro fazendo um forfé e dando mais desespero ainda pro torcedor cruzeirense. Porque o torcedor cruzeirense, a gente precisa falar dele também, né, galera? Porque o torcedor cruzeirense, além de estar competindo a Série B, aí, perdeu o primeiro jogo e agora tá vendo aí o Sampaoli fazer o que quiser com o Atlético Mineiro. Isso a gente precisa falar de Série B. Gente, vamos lá. Perguntas super importantes aqui, ó. Estou. Agora outra pergunta muito importante aqui, ó. Sim. Já falei com ele no WhatsApp. Não sei se vocês sabem, galera, que eu já troquei ideia com o Neymar no WhatsApp. Minhas amigas sabem dessa história. Ah, e, ó, uma pergunta importante. Isa, você gosta do Felipe Melo como jogador? Não. Espero ter te ajudado. Essa é a minha resposta. Gente, eu acho meio que que eu sou meio patética em falar do Felipe Melo, mas eu não quero... Ah, eu não vou querer falar disso, não, porque vai tirar toda a minha alegria do dia. Melhor deixar quieto. Vamos ver se tem mais perguntinha. Uh, essa aqui é boa, galera. Quem joga mais? Janderson ou Rony? Nossa, aí é briga de cego com faca. Não tem o que falar sobre isso. É que o Janderson, eu boto fé no Janderson, porque ele pode errar e ele pode errar contra o meu time jogando contra o Corinthians. Então, eu... Mas o Rony, eu acho que ele tem potencial, sabe? Porque... Vamos falar sobre o Rony. O Rony, ele fez muita coisa, assim, tá? Ele entrou no jogo contra o Corinthians e o que ele fez? legionou o Fagner. Eu acho que isso tem que ser botado em pauta, entendeu? Legionou o jogador mal-caráter? Tem credibilidade comigo. Comigo é assim. Qual o pior... Nossa. Qual o pior meia do Palmeiras, gente? O meio-campo do Palmeiras é um desgraceira total. misericórdia, menino. Egídio... Nossa, eu tô comentando aqui, galera. Enfim, galera. O que eu queria falar hoje mesmo era sobre dar ênfase mesmo no campeonato paulista que rolou no sábado, tá? Além dessa baita bola que pra mim, assim, o Rony não precisa mais jogar porque ele já fez a parte dele e lejonou o Fagner, entendeu? Mas... A gente tem que falar sobre o infarto que mais de dois milhões de palmeirenses tiveram no lance do Gustavo Gomes. Porque eu já tava mandando ele pra puta que pariu. Sério. A hora que fez o pênalti eu falei, já era, irmão. Porque todo mundo tava acompanhando. Sabe que eu não boto fé no meu palmeirinha, infelizmente, na cobrança de pênalti, entendeu? Aí eu já vi já mentalizei tanta coisa errada na minha cabeça que pra mim o campeonato tinha acabado ali. Ainda bem que eu estava rezando, o valieiro chutou a latinha de cerveja. Enfim, aconteceu tudo esse trelele e deu tudo certo no final. Vamos lá, galera. Tô lendo as perguntas. Eu sou meio míope. Não sei se vocês conseguem ver que eu não consigo enxergar absolutamente nada que está na minha cara. Por favor, não façam perguntas grandes porque a letra fica desse tamanho e eu não consigo ver. E se eu chegar perto, vocês veem todas as imperfeições da minha pele que eu passei básica e nem uma chonga-monga. isso aqui é legal. Isa, como você avaliou o Palmeiras para os demais campeonatos? Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil? Se vier, né, meu irmão? É aquilo que eu falei. A gente já conseguiu uma coisa boa de ter ganhado esse campeonato em cima do Corinthians que por si só já é bom o suficiente. Mas aí agora a gente vai ter que lidar com a instabilidade emocional do Luxemburgo de, sei lá, um dia acordar com a macaca e falar vou botar aí o Bruno Henrique no meio, o Lucas Lima de titular, foda-se, entendeu? Bacana, amigo do Neymar, bota lá para jogar. Então, eu não tenho, na verdade, eu não tenho expectativa para nenhum time esse ano brasileiro. Se você olhar bem para o time brasileiro, não tem o que você falar e falar hum, vai dar o bom, hein? Não tem, entendeu? Mas, ah, galera, eu acho que um quinto lugar vem aí para nós, hein? Essa aqui é uma pergunta muito importante que eu queria saber também. Quem souber, vem de privado, que é o que vai sair primeiro? Gol do Rony ou vacina da Covid? Du, eu infelizmente não sei, tá? Gostaria de saber, mas provavelmente a vacina vem aí. Bem primeiro. Tá bom? Vamos lá. Você já pensou em usar óculos? Sim, galera, eu uso óculos palê, mas não estou usando agora, porque forçar e ficar com dor de cabeça depois é muito melhor, entendeu? Gente, enfim, é sobre isso que eu queria falar, fiz essa live surpresa com vocês para falar sobre o campeonato, né? Bom, galera, essa é a minha humilde opinião. Eu espero que o Palmeiras dê liga, mas eu acho que dificilmente isso vai acontecer, porque Palmeiras é uma grande inconsistência aí no futebol brasileiro, ainda mais sendo treinado por um técnico tão bom, não vou desmerecer o trabalho do Luxemburgo jamais. Mas eu acho que o negócio aí, galera, se a gente quiser ganhar um outro paulista, demite ele agora, que é campeonato brasileiro, outra coisa, ano que vem a gente contrata ele de novo no começo do ano para fazer um uma preleção, sei lá, um campeonatinho para ele ver se ele consegue, entendeu? Mas é isso, deixa eu ver se tem mais alguma... Ah, isso aqui eu queria falar. Isa, fala do Scarpa, fala sim, meu anjo. Gustavo Scarpa, futebolista, conhecem? Gustavo Scarpa, eu acho que é assim, maravilhoso, eu o amo muito, eu acho ele uma pessoa de caráter maravilhoso, essas jornalistas que tem intimidade com o jogador, sabe, que quer falar da vida, enfim, eu acho ele uma pessoa super boa, tem uma índole maravilhosa, simpático, bonito, cheiroso, cheiroso também, galera. Mas assim, depois do título do Palmeiras, do brasileiro, o Gustavo Scarpa nunca mais foi o mesmo, eu tenho um grande palpite, disse que provavelmente o problema de Gustavo Scarpa está aí mesmo na bolacha traquinas, que ele deve comer estragado a rodo, porque ele não pode comer no normal, né, mas depois ele come estragado, e provavelmente é isso que acontece, porque eu não acho ele ruim, um ruim jogador, ele só não acerta a passe, precisa estar lá jogando? Não precisa, mas o Luxemburgo ama também, outro que o Luxemburgo ama, faz um A, o Luxemburgo está botando ele lá, para jogar. Eu faria o... o... o escarpinha, galera, eu faria mesmo. vamos lá ver mais. Sobre também uma coisa que a galera está perguntando a Ruda aqui, eu não vou pôr pergunta aqui mais, tá? Porque não vou expor vocês, não. Substituto de Dudu. Irmão, o negócio é o seguinte, quando o Luxemburgo entrou para treinar no Palmeiras, eu tenho certeza que a conversa que ele teve com a diretoria foi assim, ó, amado, a gente tem isso aqui para estar jogando o ano, Dudu vai sair, você vai ter que lutar com as cartinhas que você tem aí, tá? Lute com isso. Não vai entrar substituto agora para o Palmeiras, para o Dudu. Pode ficar sossegado que isso não vai acontecer. O que a gente pode tentar fazer é tentar transformar essa pessoa que falta aí num verão, que agora está lesionado também, entendeu? Dançando TikTok aí. O TikTok só traz desgraça para a vida do ser humano, da pessoa que gosta de futebol, entendeu? Estar dançando no TikTok, lesionou dançando. Mas eu acho que o que a gente pode fazer é isso mesmo, tá? Tentar pôr ali o verão e o mais importante de tudo, não desfazer as meninas da base por preço de banana aí, né? Se vai vender os moleque que vem, dá um preço menos de 10 milhões, eu não comemoro. Então, mas o Patrick de Paula, que agora o Jorge Jesus está rodeando ele aí, olha lá, hein? a diretoria do Palmeiras, se ela me gongar, a arma, eu vou sair depedrando tudo. Galera, nossa, essa aqui é uma pergunta dificílima. Flamengo ou Corinthians? Eu prefiro escolher entre... Sei lá eu, Giló e... Uma comida que eu odeio mais que Giló. Sei lá eu. Giló e Giló, porque eu não consigo decidir entre Flamengo e Corinthians, amiga, mas eu acho que eu ainda prefiro o Flamengo. Porque Corinthians eu odeio muito mais. Galera, vocês são lindos comentando. Mas é isso, queria mandar um outro abraço também para os torcedores do Palmeiras aí, conservadores, que ficou julgando a molecada aí dançando TikTok, fazendo vídeo dançando. E o gol do título justamente saiu do pé do menino da base que estava fazendo TikTok. A vida é maravilhosa às vezes, sabe, gente? Eu acho que... Ai, é bom de viver às vezes. É bom de viver, galera. Essa pergunta também é muito importante que eu queria falar para vocês. Isa, que série União São João está? União São João não está em série nenhuma, amigo. Como é que eu te falo? Tá? União São João, ele... só tem crianças da base, se tiver ainda, que eu acho que nem tem. Olha o Leonardo, gente, meu amigo, querido, ele não sabe nada de futebol. Sabe, Leonardo? Me diz se eu estou mentindo. Está perguntando se eu prefiro o Rodrigo ou o Fagner. O que tem a ver essa pergunta, Leonardo? Fala para mim um pouquinho. Quem é o Rodrigo? Eu amo que ele deve ter pesquisado a escalação. Galera, mas eu acho que é isso. Vocês têm que fazer TikTok mesmo, porque a galera está ganhando dinheiro em cima disso. Inclusive, a galera que quiser que eu faça TikTok, eu estarei fazendo aí. Igual aquela menina que está fazendo playlist de música por 20 reais, 200 reais, eu vou fazer um TikTok. Quem precisar de conteúdo, chama eu. Tá bom? Aqui. Isa, manda o papo sobre o Atlético Mineiro. Tem potencial para copar a cagada? Tem potencial. O Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro desse ano. Escuta o que eu estou falando. Porque o Sampaoli é cagado e o campeonato está todo cagado. Então, a cagada vai acontecer maior ainda, porque eles vão copar. Vamos ver se tem mais perguntas, se não, vou estar encerrando por aqui. Tá bom, meninas? Eu gosto dos amigos palmeirenses que fazem perguntas, que não tem o mínimo de fé no time. Eu gosto de vocês que pensam, tipo, baixo, que nem eu. Quando tem jogo do Palmeiras, principalmente clássico, eu não gosto nem de palpitar, placar, porque eu acho que eu vou zicar. Eu não gosto de responder. Quando a pessoa fala, ah, KKK, vocês vão mamar o Corinthians, né? E eu não respondo. Porque eu posso responder, ah, não vou porra nenhuma, quem vai mamar é você. E aí, acaba que o Palmeiras perde, e eu tenho que lidar com essa dor minha, entendeu? Então, eu prefiro não responder e não palpitar nada, até a bola rolar, entendeu? aqui, ó. Aqui, essa pergunta é uma boa pergunta. Diniz ou Luxo? O que que eu prefiro? Será que eu prefiro ajudar o meu rival? Ter um time mais solidário, igual o time do Diniz, que ajudou o Corinthians a chegar na final do Campeonato Paulista? Ou eu prefiro o Luxemburgo, aí, que pode estar fazendo rodízio, mas é campeão? Eu acho que eu prefiro o Luxemburgo ainda, ao invés do meu Dinizinho, que também respeito muito, tá fazendo um ótimo trabalho pelo São Paulo, que continue aí nessa caminhada maravilhosa. Torço para que tudo dê certo na carreira de todos, todos os rivais, meu, Paulista, olha o Santos devendo as calças, sabe? São Paulo aí com o treinadorzinho Michuruca, Corinthians, vai ter que penhorar o vice-campeonato, vocês viram isso? que o Corinthians vai ter que penhorar o vice-campeonato para pagar a conta de luz, vocês não têm vergonha nas suas caras, não? Que ódio, bicho. Outra coisa que eu tenho que falar, aproveitando aqui que tem uns 30% corinthianos aqui nessa live, que, gente, sério, vocês são uma espécie que é só vocês, é só vocês que existem na face da terra. Corintiano é uma espécie única, por isso que eu dou o devido valor nos corinthianos, sabe? porque chegaram lá com toda a marra do mundo lá no Allianz Park, puto, puto da cara, porque tinha imagem do Palmeiras no vestiário do visitante, no Allianz Park, vejam se isso é possível, galera. os caras levaram um pano gigantesco, um pano preto lá, com o símbolo do Corinthians, tacaram em cima lá, do... tacaram em cima lá, dos vestiários, das imagens do Palmeiras, dos avantes palestras, que tinha rodo lá, tacaram em cima, falaram, tá por baixo dos panos, vai pro inferno, sabe? Qual campeonato, ganhar na bola, vocês estão... ficaram tão... ai, emotivo com um vestiário, que tinha foto do Palmeiras, um vestiário visitante, que vocês perderam totalmente a noção, sério, sequelados demais. Eu tô muito clubista hoje, galera, me desculpem. Deixa eu ver se tem perguntas. Acabei sim, amigos corintianos, vai querer me peitar? Me peita aí, bota o Mundial pra jogar, e tenta fazer alguma coisa, entendeu? Vocês tem 7 mil Mundial, tem 7 mil Libertadores, entendeu? E quer vir peitar eu aqui, numa live, que vocês não eram nem pra estar discutindo, comigo uma hora dessas? Não vou prestar atenção em nada não, amigos corintianos. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Eu não vou perguntar. Ó, gente, outra coisa importante também que tá acontecendo aqui é a galera zoando o Bruno Henrique, a gente precisa falar sobre isso, tá? Vocês estão falando aí que o patamar acabou? Vai com calma, entendeu? É igual ontem, fizeram um puta de um... de uma campanha pro Neymar, trocaram tudo a foto de... Vou arrotar, desculpa. Fizeram uma puta de uma campanha pro Neymar, tá? Fazeram uma puta, uma campanha pro Neymar ganhar aí, tá? Colocar foto de perfil, o Juliás, eu valorizo, valorizo a galera que fez isso. Mas assim, é um risco que você escorre de zicar, sabe? Eu como palmeirense sei muito bem, porque o primeiro passo pra você iniciar uma zicada pro seu time é você começar a empolgar, entendeu? Então, vocês empolam demais nos bagulhos que não precisa, sabe? Que vocês sabem que vai dar trelelê, que vai ser difícil. Meu conselho, parem de pôr foto do Neymar, hein? Vocês estão zicando o menino. Ah, essa aqui é uma boa pergunta. Se você ganhar 700 mil por mês, você bateria o pênalti? Lauro, vou te falar que sim, deixaria pro final, pra decidir o jogo, igual o Luan do Corinthians. Óbvio que eu faria a mesma coisa que ele. Bateria o pênalti sem medo, entendeu? E é isso aí. Seja o que Deus quiser. Igualzinho ele fez. Mas é isso que eu fico puta também, sabe? Tipo, a galera fala que, ai, é... Patrick de Paula bateu o pênalti. Patrick de Paula tá acostumado. Irmão, jogador de futebol tem que estar acostumado com isso, entendeu? Agora vai falar que o cara, ele tá acostumado a bater pênalti decisivo porque decidiu o Copa das Fases, Taça das Favelas. Irmão, jogador tem que jogar bola. Quer bater pênalti, ganha milhões pra bater, chutar uma bola. É a mesma coisa do jogador que cobra bola parada. Eu tenho uma raiva de jogador que rifa a bola parada. Só faz isso na vida deles e rifa a bola parada, sabe? Vamos ver se tem mais. Se não, eu vou ficar por aqui, tá bom, galera? Faz três horas exatamente que eu tô falando isso. mas é isso, galera. vim aqui, achei importante eu vir aqui hoje pra fazer essa live pra me retratar com a torcida palmeirense e falar que eu não acho que é um paulistinha, eu não acho que é um titulozinho, a gente tem que valorizar mais aí o estadual, tá? Que é um puta campeonato importante que é pra gente ver o quanto o nosso time joga mal e quantos times jogam mal no nosso estado, sabe? Pra gente dar valor realmente aos pequenos jogos que tem por aí. Você quer ver jogo bonito? É o que eu falo. Não assistam um brasileirão. Não assistam um... campe... um... No final do campeonato, jogo que teve sábado, sete mil pessoas reclamando que era um jogo feio. Irmão, você quer ver jogo bonito? Vai ver Neymar jogar bola, sabe? Vai ver replay VT do Messi, Skills and Goals, lá no YouTube, entendeu? Brasileiro, campeonato brasileiro, estadual, a gente não tem que jogar bonito, sabe? A gente tem que ganhar títulos. É igual o jogador do São Paulo que fala futebol, não é isso que aconteceu. Se for isso que aconteceu, eu não tô sabendo, mas futebol é isso que aconteceu, é gols. Enfim. Bom, gente, é isso. Queria agradecer vocês que estiveram aqui dando o apoio moral para a Isabela Valieres. Estou com roupa de sair justamente para vocês. Não se acostumem com isso. E é isso, tá? Um beijo. Despeçam de mim, por favor, aí nos comentários. Estarei lendo. Ah, infelizmente acabou, galera. Eu tava fazendo a noite de vocês aí de quinta-feira. Ah, Neto, a do Beloto, o Lucas, o Lauro, o Vitorzinho Prats, esses maravilhosos, pessoas que eu amo demais. Tchau, gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para todos vocês. Queria mandar os corinthianos todos para o inferno. Mentira. Eu amo vocês muito, tá bom? Mas pena que vocês perdem pra gente, né? Tudo volta ao normal. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.